E aí, meus amores, como é que vocês estão? Chegamos à parte 2 da história de Beloto e Jéssica. Lembrando que aqui é a penúltima parte e na próxima parte vai ser a parte final. Essa é uma história bem rápida, provavelmente daqui pra segunda a gente já finalizou ela. E aí já vamos começar um outro casaco que vocês estão me pedindo bastante. Vamos emendar um no outro. Espero que vocês estejam gostando, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra ficar com dentro dos novos vídeos. Um beijo. Quer me deixar sozinho aqui? Sozinho, Beloto. Cheio de gente lá dela. Mas ninguém lá dentro é você. Cara, eu sou grudada contigo. Não é porque eu não quero. Eu pensei de falar que eu tô afim de você. Você não escuta ou não liga. Me poupa, né, Beloto? Olha só. Eu brinco, eu faço palhaçada, eu falo besteira. Meio bobo, é. Meio irritante, às vezes. Mas é meu jeito. Agora eu tô falando sério, como eu nunca falei na vida, Jéssica. Eu gosto de você. Ai, minha mãe. O quê? Eu tava esquecendo uma coisa importantíssima. Vamos lá pra dentro. Quando o Beloto finalmente tá conseguindo quebrar esse coração de pedra da Jéssica, vai e aparece a Joana. Ô, falta de sorte, viu? Então, agora pela manhã você fica aqui na sala 1. Pela tarde você já pode ir pra sala de dança. Deixa comigo. Você tá rindo do quê? Ah, tô rindo porque eu tô feliz. Eu gosto de você. Eu gosto quando você aparece no meu dia. Beloto, pela milésima vez, né? Cheio. Então, tem. Seu coração é uma pedra de gelo, né? Precisa de um homem pra derreter isso aí. Cadê o homem que eu não tô vendo? O coração é um músculo, sabia, Jéssica? Se você não usar, atrofia. Continuar sendo frio assim com as pessoas, você vai se arrepender. O Beloto calado, ele é um poeta. Porque ou menino pra falar baboseira, viu? É um machismo, uma coisa toda. Precisa de homem pra amolecer isso daí. Como se homem fosse mudar alguma realidade de uma mulher. Me enrola. Pois é, Beloto. Mas saiba que aqui nessa academia muita gente me acha maravilhosa, super simpática. Simpática não. Parece uma mula. Tá cada coice. Que miséria que for. É, com as mulheres você pode ter uma boa relação, sim. Mas com os homens você é muito fria. Não, não sou fria nem com homem nem com mulher. Muito pelo contrário, eu sou assim, bem carinha. Bem quente. É, bem emotiva mesmo. Só que você é cego, você não enxerga essas coisas. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Inclusive, eu adoro você. É, eu gosto muito do jeito que você lida com seus alunos, com as aulas. Inclusive, eu acho que você é a melhor professora dessa academia. Nossa, Jéssica, tá tão simpática hoje. Eu que achei sempre você tão fria. Não falei. Não se acanha não, minha filha. Você é chifrada de boi que a gente ama. Você é o coice de mula que a gente tá acostumado. E mesmo assim, a gente não para de te amar. A nuvenzinha ainda tá pairando aí. Meu doutor, olha só, para de palhaçada, tá bom? Porque aqui todo mundo me acha super simpática, super autoestral. Só você que acha de feraí. É, né? Porque ninguém tem coragem de reclamar. Oi, professor. E aí, vamos, você? Graças a Deus. Lógico, eu tô morrendo de f... Se quiserem, eu posso esperar vocês terminarem o convite. A gente não tem nada pra conversar. A gente tá nem conversando direito. Vambora, por favor. Você acha assim que eu sou grossa, assim, fria? Você tem cara de 15 anos, humor de 70, mas fria... Não, eu te acho até quente, sabia? Amigona, coração de mãe. Eu tenho cara de 15, coluna de 85 e humor de 100 anos. Fato. Tá, então qual o meu problema? Não, porque só pode ser comigo, né? Até você que eu não queria nada fora do Brasil desencalhou. E eu continuo aqui encalhada. Mano, era você que encheu meu saco falando pra eu seguir em frente, me abrir pra vida. E você mesmo não dá uma chancezinha pro veloto. Não, seu atrador sim. Ele começa bem. Depois ele estraga tudo. Defeito todo mundo tem. É, né? Talvez eu tenha que abaixar a guarda. Defeito é algo que a gente tem e permanece com a gente e a gente tenta melhorar. O que pode ser agradável pra mim e pode não ser pro outro. Mas no caso do veloto, é estrago mesmo. Porque ninguém aguenta esse humorzinho e essa picuinha dele. Vai ver da onde a gente menos espera que... Vai ver da onde a gente menos espera que não acontece nada mesmo. Ai, o que é isso? Tão destruindo a passagem, tá bom? Porque se esse prédio aqui estivesse pegando fogo, como é que o bombeiro ia passar por aqui? O que é que eu não? Nossa, veloto, de uma vez por todas, seja sincero. Tal não tá afim dela. O bombeiro saiu do que derrubou antes e ontem, tá aí fora. O que ele quer? Tá, deve estar querendo anotar a placa do caminhão. Derrubou o cara. Aí, pra mim, tu não vai nem ganhar. Tá com tanta moral que o cara vai ficar com medo e não vai nem aparecer na luta. A Nanda conversou com o beloto sobre o modo dele tratar a Jéssica. Que tem coisas que ela não gosta. E que ele tinha que respeitar isso. E ele disse que não sabe como agir ao lado dela. Porém, parece que toda vez que ele tenta fazer o certo, ele acaba fazendo alguma besteira. E parece que piora a situação dele. Não dá, caramba. Custa rir das minhas piadas, pelo menos. Quando tiver graça, eu vou rir. Tá vendo, depois eu te chamo de fria. Você não gosta. Tá concorrendo a misantipatia. Olha, sabia que se o prêmio fosse assim, passar uns dias longe de você, eu bem me inscreveria. Eu acho que eu vou fazer isso agora, inclusive. Nem no ringue vi tanta pancada assim. Tá vendo, Nanda, o que eu faço? Nem eu falo pra ser sério, você fica fazendo piada. Jéssica é aquele tipo de pessoa que odeia vitimismo e ela não gosta de chantagem emocional. Ela vai se dar bem ou vai se dar mal com a pessoa. Não tem meio termo. E é aquele tipo de pessoa que tá nem aí pra opinião alheia. E se derem a opinião pra ela, sem ela pedir, ela vai te mandar tomar naquele lugar de uma maneira mais arrogante. Se é que me entendem. Não, e se for preciso apanhar, apanha todo dia, não tem problema nenhum. Muito bom ver que agora você gosta do que eu faço. E que eu tô conseguindo fazer você mudar. Pelo menos alguém muda aqui. Bom, galera, valeu pra Pita. Sai fora que amanhã eu dou aula, cedo não dou ver não. Valeu, valeu. Valeu. É isso aí. O quê? O Beloto, né? Ele entrou mudo, saiu calado, não fez nenhuma gracinha, não fez nada assim no assalto. Será que ele teve algum problema? E você? Bom, hoje não tem beijinho. Não é que eu não goste do Beloto. Então me diz, por favor, por que você não dá uma chance pra ele? Eu tento, não. É lá, só que ele estraga tudo. Eu acabo desistindo. Ele já não falou que gosta de você de verdade. Entre o Beloto falar, brincar e ser escroto, realmente tem uma distância bem longa aí. Dá pra levar a sério alguma coisa que ele fala? Foi você. Cansou de falar que eu tinha que me jogar na vida? Eu tinha que me permitir ser feliz? Pode dar tudo errado com o Beloto, sim, mas pode dar tudo certo também. Não pode ficar se fechando pra isso. Só vai saber se você tentar. O que que foi? O Beloto tá estranho comigo. Ele nem olhou na minha cara. Ah, mas você quer o quê? Todo dia o cara dar em cima de você se dá patada? Tá bom, não precisa ficar repetindo isso toda hora, não. Eu sei que eu sou grossa de mim. É grossa quase sempre, minha gente. É uma marca registrada da minha pinte. Entendedores entenderão. Não precisava ter me ignorado desse jeito? Não vai ficar falando de mim? Não tá em outro lugar. Não precisa, senta aí. Aliás, eu até queria falar um negócio. Não quer falar nada, que o Romulo está no ringue, agora a gente vai torcer. Bom, já deixei o campeão em casa, agora é hora de deixar a minha campeã no trabalho. Campeã? É, campeã do mau humor, né? Gente, eu vou embora a pé, que eu prefiro, tá bom? Tchau, tchau. Romulo, faz o seguinte, E mais uma vez, a Nanda vai tentar ajudar o lado do Romulo, tentando botar juízo nessa cabeça. Se é que é possível. Eu ia ter pena na hora de mim. Não vê como eu apanho da sua amiga todo dia? Bom, antes de você começar o sermão, deixa eu te falar que eu sou louco pela Jéssica. Sou apaixonada pela minha tigresa. Tigresa? Tá vendo por que não dá certo? Não tem problema. Toda garota que eu peguei sempre gostou de um apelido carinhoso. A Jéssica tá longe de ser uma dessas garotas que você pegou. Eu não quero nem imaginar como é que elas são. É menos colacha, né? Estou olhando pra você ir pro Romulo. O que é isso que eu queria pra mim e pra Jéssica? Eu não sei como. Até porque se tu soubesse, meu querido, tu já teria conseguido conquistar ela há muito tempo. Venhamos e convenhamos. Sabe por que eu sou louca pelo Romulo? Porque ele soube me ouvir. Ele soube recuar quando eu precisei. Ele respeitou o meu espaço. Foi aos poucos conquistar o espaço dele no meu coração. Ele me faz rir, me faz chorar. Tudo ele me passa confiança. Você consegue me entender? Pode repetir. Não vai me irritar essa hora da noite não, tá, meu amor? Não, peraí, peraí, Jéssica. Ó, eu preciso só de dois minutos. Eu prometo que depois eu não vou mais te encher a paciência. Tá bom, eu vou te escutar sim. E eu vou cobrar essa sua promessa, tá bom? Pra você não ter que ficar mais me perturbando. Tô aparecendo aqui agora só pra dizer que finalmente a carroça vai desempacar. Pra nossa alegria. Pra mim não aparecer aqui depois. Vamos voltar à cena. Fala! Tive uma conversa com a Nanda. Sobre mim, claro. Sobre você, sobre o Romulo. Como o Romulo fez bem pra ela. Como eles são parceiros um do outro. Como eles confiam um no outro. Nanda teve muita sorte mesmo de encontrar um cara tão legal feito o Romulo. Eu sei que eu tô longe de ser um cara tão legal quanto o Romulo. Eu sei que eu não sei ouvir. Minhas piadinhas são toscas, eu falo um monte de besteira. Era uma novidade. Mas eu vi um cara num filme falando pra mulher dele que ela fazia ele querer ser melhor. Acho que gostar é isso. Quero ser melhor pra você já. Me dá uma chance. Beloto, você é o que você é. A Jéssica dizer que o Beloto é como ele é é a mesma coisa que me pediram pra pegar aquele negócio ao lado daquele treco, em cima daquele bichinho ali. Tá, entendi. Eu não vou mais ocupar seu tempo então. Vou deixar que eu vou cumprir a promessa. Quando eu disse que você é o que você é, eu não reclamei. Na verdade eu acho que gostar é isso. É a gente aceitar os defeitos dos outros e até se divertir um pouco. Você gosta de mim? E eu gosto de você. Não gosto não. Tudo bem. Tá muito apressadinho. Embora por quê? Hein? Demorou? Demorou. Pensei que era pra próxima temporada de Malhação e essa SB. Mas quando foi, foi um belo desentupidor de pia. Parabéns. É assim que a gente quer. Respondi a sua pergunta? Respondeu com sujeito predicado. Uma dúvida. Ainda ficou dúvida? Tudo bem. Eu esclareço aqui. Como sonhei com esse bicho? Foi como você esperava? Foi bem melhor. Então faz o seguinte, quando você tiver alguma dúvida assim desse tipo, você pergunta, tá bom? Tá bom. Agora as dúvidas acabaram. Agora só ficou a vontade de beijar. Ah não, dei o Romulo. Tem cocô mesmo? Pô, senão, depois eu te explico. A Jéssica, ela não tem vergonha do Beloto, e sim das atitudes do Beloto. Ela sabe que quando ela assumir o relacionamento, ele vai ficar de beijinho pra lá, beijinho pra cá, e abraço, e ficar o tempo todo grudado. E a Jéssica, a gente, ela odeia isso. A Jéssica, ela é igual um cacto. Às vezes dá foia, às vezes é um espinho em pessoa. Minha tigresa. Bom dia. Bom dia, professor Beloto. Teu aluno de personal já o aguarda na sala de musculação. Você tá me chamando de professor? Aparecendo até jogador de futebol chamando técnico pro time. Seu nome é Beloto, não é? Também é professor da academia, não é? Então, nada de errado aqui não. O professor Beloto pegou o olho essa noite pensando no beijo que você me deu. É? Aqui? Não. Aqui é trabalho. Vai dar dica isso. Como que a pessoa consegue sair do beijo e já reclamou? Toda vez que tem intervalo, esses dois têm a brilhante ideia de se pegar. Do lado da forma. Qual a probabilidade de alguém passar e ver esses dois se agarrando, né? Nenhuma. A gente tá dando muita bandeira, Beloto. Não lembro, Jéssica. Você tem vergonha de mim? Não, não, não. Eu não tenho vergonha de você. Eu já te falei que eu não quero que a Nanda e que o Romulo saiba. Você vai me esconder até quando? Tem nossas bodas de prata? Eu não quero ficar pagando de casal. É porque a gente tá se conhecendo ainda. Vou embora, então, pra não começar a nossa primeira DR. Espera. Desculpa. É, não é tão ruim assim a gente tá se conhecendo, né? O problema é que eu vou querer te beijar o tempo todo. Você acha que eu não? Eu tenho que te agarrar aqui. Você vê a Jéssica pedindo pra agarrar o Beloto é o mesmo que... Que Vortu cria juízo. É uma coisa que não acontece sempre. É, esporadicamente. Ou uma vez e nunca, melhor dizendo. Eu devia ter gravado isso, sabia? Pra assistir a noite antes de dormir, pensando em você. Muito bobo, tá? Tão namorando? Garota, que namorando o quê? Você acha que eu ia namorar em coxa de Beloto, pela merda? Então, bora se mexer, que tá cheio de coisa pra fazer na academia. Academia não é lugar de ficar parado. Vambora. A hora do almoço já acabou, né? Vambora? Falei que eu sou completamente apaixonado por você. Você já falou isso, mas cinco, Beto, tô até ficando enjoada. Agora me larga, vamos, pra ninguém sentir nossa falta. Eu que eu tenho vontade de sair gritando pra aquela academia inteira. Meu almoço, se você fizer isso, a gente termina na hora. Tu gosta mesmo de mim, Jéssica? Você sabe. E aí? Tá fazendo o que aqui sozinha? Ah, pra minha pessoa, eu gosto muito, assim, de sentir um pouco do ar fresco, natureza, assim, me faz muito bem. Eu gosto de vir pra cá. Ar fresco perto do lixo. Bom, se fosse eu procuraria uma praça, um lugar mais florido, sabe? O último lugar que eu procuraria é o lixo. Mas também vai de cada um. Quem sou eu pra poder julgar? Beijo. Ar fresco perto do lixo. Uma gripe. Vamos pra academia? Pô, Jéssica, você finge tão bem que parece até que você não gosta de mim de verdade. Até eu me aposentar, que aqui no trabalho, realmente, eu não gosto de você. E eu vou ter que falar até eu morrer de velhice, que eu sou apaixonado por você. Para, né? Que assim fica difícil. Ninguém vendo agora, vai. Gente, eu não vou acreditar que eu... Tem amor no ar mesmo. O Beloto tem uma paciência de joel, porque eu, no lugar dele, já tinha mandado a pessoa ir pastar. Minha paciência é igual a fio de cabelo. Quando o Thor, meu amor, já era. A pessoa disse que me ama e ainda não quer me assumir, mas só que mal acompanhado. Trata as pessoas do jeito que me trata. Não tem amor no ar nenhum, tá bom? É um abusado do Beloto. Olha quem é disfarçado, Jéssica, a gente viu. Então, você chamou eles aqui na hora que a gente tava dando beijo só pra cair na boca do povo, foi isso? Eu não fiz isso não, Jéssica. Eu devia ter feito, sabia? Escondendo o nosso amor, parece que você tem que ter vergonha de mim. Vergonha dessa sua boca grande aí, que não sabe guardar segredo. Boca grande que você adora beijar, né? Ah, ô, eu preciso trabalhar, tá bom? Calma, gente, calma. Isso aqui vai ficar só entre nós. Uma fofoca boa dessa? Não, garanto. Eu também não garanteia, não. Uma boa fofoca dessa, meus filhos, tem que ir na porta da vizinha contar. Pra vizinha saber, pra contar pra tua vizinha. E assim vai seguindo. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Beloto. Jéssica, antes de mim, você já gostou de alguém assim, que nem a Ana não gostava do Felipe? Que nem a Ana não gostava do Felipe, não. Quem é certeza? Você já teve outro pra você? Cara, eu tive uns rolos assim, passatempo, mas nada demais. E o seu passatempo também pra você? E que é isso, gente? Tá carente? Eu, hein? Pera de besteira. Você acha besteira o Romulo comprar um anel de noivado pra Nanda? Não, não acho besteira, mas ela mesma disse que não é de noivado. E queria que eu te desse o anel também? Não, estou apaixonada. Mas eu também sou apaixonada por você. Que risadinha essa aí, tá rindo de quê? Ah, Beloto, aí fica difícil, meu filho. Jéssica já é uma pessoa difícil de demonstrar seus sentimentos. E quando demonstra, tu acha ruim? Aí fica difícil, a gente não sabe o que é o que é da tua vida. Gente, eu tô rindo porque eu tô feliz que você acabou de falar que tá apaixonado por mim. Gente, não pode também? Parece que você tá debochando de mim, do fato eu tô apaixonado por você. Você acha ridículo que você não tá me levando a sério? Se foi isso, nosso namoro tá por um fio, hein? Olha o que tá por um fio, é minha paciência contigo. Vai trabalhar, Beloto, não sai da minha frente. Vai, vai embora. Acho que a Jéssica não gosta de mim de verdade. Isso nem é o pior. É a hora que eu tô ficando cada vez mais apaixonado por ela. Vem cá, você já tentou cobrar um pouco menos? Eu sou um pouco mais intencioso. O mais intencioso que eu sou, só dou atenção pra essa menina, faço o dia inteiro pensando nela. Tem que reparar um pouco mais nela, cara. Sei lá, convida ela pra fazer algum programa legal. O Romulo é que deveria dar conselhos pro Beloto e não o Beloto pro Romulo. Porque toda vez que o Beloto abre a boca pra dar um bendito conselho pro Romulo, ele só faz quebrar a cara. E nunca dá certo. E mesmo assim o Romulo insiste em pedir conselhos pro Beloto. Ih, já convidei, cara. Convidei ela pra assistir um filminho daqueles em casa outro dia. Daqueles tipo o quê? Tipo o filme romântico? Um filme erótico, né, cara? Pra dar um clima, sabe como é que é? Tá vendo? Se você tivesse convidado ela pra dançar, por exemplo, aí sim ia rolar um clima legal. Ah, eu achei que um filme erótico ia ser tranquilo. Quer dizer, pra gente, né, ficar mais próximo, de repente mais indo. Ô Beloto, você quer atenção da Jéssica, cara? Você tem que elogiar mais ela. Tem que olhar pra ela como se eu tivesse apaixonado pela primeira vez. E reparar no cabelo, na roupa, nos olhos, em cada pequeno detalhe. E elogiar, hein? A primeira vez que a pessoa vai sair comigo e me convidar pra ir pra casa dele pra poder assistir um filme erótico... Ah, meu filho, terminar o relacionamento na mesma hora. Tá, eu tenho que elogiar de verdade. Mesmo que eu esteja achando feio. Caramba, eu tô tentando te ajudar, mas é difícil, hein, filho? Olha, é, cara, não briga comigo, não. Tá vendo que eu tô passando por um momento sensível aqui? Tem uma coisa que eu não tô conseguindo controlar. É mesmo? Você trabalha aqui já tem um tempinho e já sabe muito menos de ir ao banheiro. É isso, garota, é uma coisa que eu quero pra te falar. Você vai dizer que hoje vai me chamar de gatinha, de princesa, de anja, o que que vai? Queria dizer que isso que você fez no seu cabelo ficou lindo. Eu não fiz nada no meu cabelo, tá normal. É, mas seu cabelo é lindo, mesmo jeito de sempre. Aliás, tudo em você, hein? Papel, seu jeito, seu estilo. E a gente vê que o Beloto tá se esforçando pra tentar mudar. Mas pra aguentar a Jéssica, a gente tem que ter uma paciência de jão. Eu, às vezes, tô até pensando que a Jéssica não merece mais o Beloto. Porque minha gente... é difícil, viu? Tudo em você me sentia, Jéssica. Beloto, eu acho que você não vai ter uma certa insistência, né, pra eu aceitar assistir aquele filme erótico na sua casa. Eu queria te dizer que eu topo. E o filme erótico que você ia ver na casa do Beloto? Não rolou, por que não? Não tava animadinho. Vai dizer que vocês foram direto pro motel, seu safado. Ai, garota, claro que não. Ele me convidou pra jantar. Aí, depois do jantar, ele me levou pra dançar. Depois, ele me levou pra casa. O Beloto fez isso. O Beloto, seu namorado. Minha filha é o único que existe. É até bonitinho da parte dele. Eu fui pesquisar um pouquinho como é que se encontra a Larissa hoje em dia. Gente, tá linda, maravilhosa. Vou mostrar aí pra vocês. Ela agora cacheou os cabelos. E tá a mesma cara. Tá a mesma cara. Parece que ficou ainda mais jovem depois de seis anos. Quem diria, Jéssica, apaixonada? Quem diria? Eu diria, tá? Me adivino você. Me imaginar que eu fosse me apaixonar. Meu amor, que eu não imaginava que o Beloto fosse virar romântico depois de começar a namorar com você. Mas virou. Ai! Tudo que tu falou. Desistir do filme erótico, depois eu levei a Jéssica pra jantar, depois pra dançar. Fiquei reparando nela a noite toda, fazendo elogio. Aí, no final da noite, ela tava com um brilho no olhar. Cara, tô gostando do seu jeito. Agora sim, você tá reparando mais merda em cada detalhe. Tô reparando que eu tô 100% apaixonada. Acho que finalmente ela tá ficando por mim, então. A Academia Forma decidiu lançar um concurso pra que obtesse o melhor desempenho na esteira. e iria ganhar uma viagem pra Disney. Obviamente que a Jéssica ficou louca e ficou infernizando o juízo do Beloto. E aí, tu tá com quantos quilômetros quadrados? Já passou de 100? Ah, eu quero muito vencer esse concurso pra poder viajar pros Estados Unidos. Mas deixa eu te contar um negócio. E não sei se você sabe o trabalho também. Tá, valeu, funcionária padrão. Sabia que podia correr uns quilômetros também, né? Porque aí ia aumentar as chances da gente poder vencer. Se você ganhar, você me leva. Se eu ganhar, eu penso. Ah, será? Posso até levar o Beloto. Entendi. Tá bom, vou fazer isso. Mas amanhã. Agora eu tenho que orientar os alunos nas atividades. Mas eu me garanto, mas eu tiro essa diferença. Tinha que mostrar pra vocês esse encontro de milhões da Larissa e da Amanda. Contra atual delas duas. E elas fizeram a comparação de seis anos atrás delas duas na novela e delas atualmente. Ah, eu não vejo a hora de estar nos stays curtindo aqueles parques lá com um monte de brinquedos. Só porque eu nunca saí do Brasil. Não, pior eu, né? Porque o lugar mais longe que eu já fui foi pra Criciúma pra visitar uma tia minha. Eu peguei um avião e fui pra Florianópolis. Quando eu cheguei lá, eu tive que pegar um ônibus pra Criciúma. Quando eu cheguei em Criciúma, eu descobri que minha tia morava em Jacinto Machado. A gente vai poder fazer que nem naquele desenho do cachorrinho e da cachorrinha, sabe? Que eles vão comendo espaguete até se beijar. Afinal, a gente vai ter que fazer isso com o hot dog. E é pra quê? Porque eu vou sair do meu país pra ir pra outro país pra ficar comendo cachorro quente. Eu vou ali no Fodão e compro. E dizem que o cachorro quente aqui do Brasil não se compara com o cachorro quente lá de fora. Lá de fora o povo só bota a salsicha e o pão. Aqui não, a gente taca meio mundo de coisa, meio feio. Brasil é Brasil, né? Ele não ia dar certo comendo só cachorro quente e pão, não. Não é cachorro quente, não. Hot dog, entendeu? Segura a pergunta, hot dog. Você não consegue ser um pouco mais romântica, não? Pensar também um pouco na gente? Mas é lá, o tempo todo, namorando. Daqui já é bom. Imagina em inglês, então. My love. Ai, pelo amor, você sabe que eu tô toda suada, tá? Acho gruta quando é grude. O Peloto, ele acabou desistindo do concurso por causa do trabalho. Porém, tem a Vera, que é uma professora de balé, que está dando em cima do Peloto. E disse que se ela ganhar, seria levar o Peloto com ela. É óbvio que a Nanda parece um cão raivoso pra cima da mulher. Eu levei em conta minha profissão, meus alunos. Sabe que eu adoro dar aula, os garotos precisam de mim. Foi por isso que eu decidi que... Tá, você não vai mais participar do concurso, é isso? Desculpa, eu não posso. Queria muito te levar pros Estados Unidos pra curtir naqueles brinquedos, mas não dá, Jéssica. Foi o primeiro compromisso com ele. Ficou chateada? Um pouco, mas eu achei decente essa sua atitude. É, eu acho que é por isso, assim, que eu resolvi namorar com você. Eu sou um cara desse aí. Ô, gente, a Jéssica dá tanta patada, a gente nem imagina que pode ser delicada. A gente vê assim, critica, critica, mas quando a gente vê assim, demonstrando amor, carinho, corações... Dá até vontade de guardar no potinho. O que é isso, Jéssica? Tá aí o resultado parcial do concurso. Foi o primeiro, eu não tinha... Eu ganhei pra levar você comigo, Belão. Ô, garota, pela mão de Deus que ele tem namorada. Mas, Jéssica, tá bom. Falei, nem folgação. Ai, que Belão tem me ajudado, me ensinar umas técnicas de corrida, né? Nada demais o que ele te ensinou. Ele ensina pra todo mundo. Quarto lugar. Eu sabia que eu não ia ter chance nesse negócio, meio... Claro que você tem, amor. É só focar. Tô focar, só focar, Belão. Tô focar, eu tô focando todo dia, tá bom? Você não tá percebendo, não? É muito complicado pra mim. Essa mulher é uma fofoqueira, talarica, que fica dando em cima de qualquer homem que ela acha interessante. Ela não respeita, nem ela própria, pra respeitar o relacionamento dos outros. Se mancó, passou longe. Eu não sei se eu quiser viajar pro exterior, eu vou ter que, sei lá, jogo do bicho, loteria... Tá complicado. Você tá me deixando culpado. Tá culpado, Belão? Não precisa se sentir culpado, não. Muito menos preocupado. Porque você já tem até convite pra ir pros estates com Vera. Ué, você já mudou de tênis? Por que você não tá na esteira? Tá nem meio, Martinha. A Vera tá em primeiro lugar. Ainda fica me olhando com aquele sorrisinho de vitoriosa. Ah, tá vendo? Você devia ter escutado as dicas do Beloto, porque quando ela deu certo, olha aqui. A Martinha tentando ajudar a Jéssica é como se fossem aqueles parentes que vêm pra nossa vida e acham que vai ajudar em alguma coisa. Mas só traz mais problema. Gratidão ao querido professor Beloto e suas dicas de ouro. Se essa viagem é por mim, Orlando é toda nossa, sabe? Você não vai deixar a gente abater, né? Vem cá, me dá esse telefone aqui que eu vou deixar um comentário bem no estilo Jéssica de ser, meu amor. Não, senhora. Barraco online não dá certo porque fica tudo guardadinho lá, tá? Você segura, Tom? Esse celular, não pode... Pra que você me deu? Eu tenho um canal pessoal, então caso vocês queiram me seguir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vão lá, se inscrevam no canal, curta, comente os vídeos, vai ser ótimo ter vocês comigo. É aquela história, dê dica pros outros. Só que não dê essas dicas melhores do que as dicas que você dá pra sua namorada. Eu não tenho como controlar o que escreve de mim na internet. Você tem como controlar essa sua boca imensa, sabe por quê, meu amor? Porque você fica lá, criando, sei lá, atleta de esteira. Se você parar de fazer isso, você já vai tá me ajudando, sabe? A gente tá junto nessa, não tá? Se você me ajudar, eu posso pensar no seu caso. Vou te ajudar. Começa controlando a respiração, você tá respirando errado, vai. Que respira... Você tava me acompanhando na respiração? Ela reclama que ele não ajuda e fica com ciúmes. E quando ele tenta ajudar, ela reclama também. Eu acho que eu já teria deixado ela falando sozinha. E teria ido fazer outra coisa. Já deu por hoje. Já eu tô ótima, vou até amanhã. Cuidado, Jéssica. Cuidado. E aí, meu amor, como é que tá? No quarto lugar. Isso vai mudar. Mas cuidado, hein. Você tá correndo em uma velocidade acima do seu preparo físico. Acima do meu preparo físico? A única coisa que aguento no meu preparo físico é o meu sofá. Por isso mesmo, mais uma razão pra você pegar... Foi essa dica que você deu pra Vera? Porque ela acabou de sair daqui. Tô preocupada com você, Jéssica. Essa é a hora de eu dar o gás em cima dessa esteira. Falta só um dia pra dizer não ser... A Jéssica tem um gás pra correr, né? Só ir ver ela correndo já bate um cansaço aqui, hein. Não dou nem cinco minutos aí. Já tinha desistido. Acho que no primeiro minuto. Chega, Jéssica. Chega. Você vai acabar se machucando. Eu sou professor de educação física. Eu não posso deixar você fazer isso. Vai ser uma irresponsabilidade minha. Peloto, eu tô bem. Deixa. Tá bem, então. Tô bem. Tô falando sério, ó. Vou até aumentar aqui. Dez, onze. Ai, ai. O que que houve? O que houve? Será que a Jéssica vai conseguir ganhar esse bendito concurso? Tá se esforçando tanto. Vocês vão descobrir na próxima parte. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra ficar com dentro dos novos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.